A gente fala agora sobre cultura, gente, porque nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Matheus Alves, ele que vai conversar com a gente sobre o projeto Casulo da Fundação de Cultura aqui de Mato Grosso do Sul, que terá uma apresentação em Três Lagos neste final de semana. Matheus, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia, né, os nossos ouvintes aí que estão acompanhando nesse momento. Matheus, fala pra gente um pouquinho desse projeto. O que se trata esse projeto Casulo? É, a pessoa confunde, né, o nome da banda é Projeto Casulo, né, e eles são de Campo Grandes, né, e tem vários integrantes também chilenos, né, então assim, é um grupo muito bom que eles misturam toda a brasilidade, né, com outros ritmos, com rock, por exemplo, toca música em ritmo de baião, é, forrozinho também, música chilena, e isso é interessante nessa mistura que eles fazem, né, então isso chama muita atenção, eles cantam todos caracterizados, né. E esse grupo vai estar aqui em Três Lagos, como que é o projeto? Fala pra gente. Então, ano passado, eles fizeram, né, pra concorrer aí no FIC, né, de Lei de Incentivo à Cultura, e foram contemplados, aí eles tiveram que, aí, nesse projeto, tava inserido, né, que eles iam fazer esse show em Três Cidades Subantugrossenses, né, e que antes desse show também vai ter oficinas, né, na área também de composição, composição, de ritmo e percussão, e na gestão de projetos culturais, aquelas pessoas, né, que não dominam, né, eu, por exemplo, eu não sei montar projetos, e tem muita gente que eu sei que não sabe, né, então vai ser ali uma roda de vivências, né, a pessoa vai estar ali dando seu, falando da sua vida, né, como que começou, e vai ter algumas coisas lá que vão estar passando, mas tem de percussão. Onde que vai acontecer esse evento? Na minha casa, né, na casa do Matheus, e eles tiveram que escolher, né, um espaço aqui em Três Lagos, pra estar executando esse projeto, e a minha casa foi escolhida, e aí, como de praxe, né, como eles não são conhecidos, eles tiveram que chamar uma pessoa também, que conhecesse o público de Três Lagos, que o povo adorasse, aí eles, né, fecharam com a Alba Alessandra, e ela vai estar abrindo esse show nesse dia, e vai estar encerrando com a banda Casulo. Ah, a banda Casulo, vamos, inclusive o pessoal gravou um vídeo aí pra gente, o Totó, vamos exibir pra gente entender um pouquinho mais sobre esse projeto. Buenas, hermanos e hermanas, venho dizer a vocês que o projeto Memória e Identidade está a todo vapor. É isso aí, galera, e a nossa segunda parada é na cidade de Três Lagos, na Casa do Matheus, no dia 22 de abril. O projeto Memória e Identidade é um dia de fortalecimento na cena local de Três Lagos. Haverá rodas de vivência artísticas nas áreas de composição, ritmo e percussão e na gestão de projetos culturais. E em seguida terá show da cantora Alba Alessa e show de encerramento da banda Projeto Casulo. Se inscreva agora no link abaixo, pois as vagas são limitadas e gratuitas. É, tá aí então, o projeto Memória e Identidade, né, e vai ter essa apresentação aqui em Três Lagos. Matheus, e é de graça pra quem quiser acompanhar? Então, Ana, como é um projeto financiado pelo governo do estado, então a gente não pode cobrar, né, o convite. Então as portarias vão estar abertas pro público, né, pra estar prestigiando. Então isso é bom, né, essas leis de incentivo à cultura, porque o povo tem acesso, né, às pessoas, principalmente aquelas que talvez falam assim, Ah, eu tenho três, quatro pessoas, paga vinte reais, já vai ser sessenta, já vai ser oitenta, ou algo parecido. E, então, essas leis beneficiam muito, né, o tanto de emprego também que gera, né, com as pessoas. Tem pessoas em Três Lagos que estão prestando serviço pra esse dia, tudo, então isso é legal. Sem dizer também que a banda, né, a banda, ela é muito ótima, essa banda, ela é muito boa, com essa brasilidade dela, com esses ritmos alegres, ritmos famílios. Então vai ser bom, acho que vai ser uma coisa bem diferente, que Três Lagos não viu ainda. Eles cantam, assim, bem caracterizado também de índios, né, porque eles também têm muita música voltada também pra essa conscientização ambiental, essas coisas, então é bem legal. Queria chamar atenção também pra esse, pra essa roda de vivência, né, que vai ter também, vivências artísticas. E aquelas pessoas que não dominam, né, a composição, às vezes, eles vão estar dando toda uma dica de como compor essas coisas, vai falar sobre ritmo e percussão também. E nessa gestão de projetos sociais, encerrando, então a programação do dia vai ser assim, vai ser das três às quatro, vai ser composição. Então, das quatro às cinco vai ser o ritmo e percussão, depois encerra, né, das cinco até as seis horas, o, o, a, como é que fala, a, a roda de conversa, né, que vai estar abordando sobre a gestão de projetos culturais. Aí depois vai ter um intervalo, aí quando for oito e meia, que acho que ali deve estar no vídeo, mostrou o horário das dezessete e trinta, dezenove, né, mas na realidade é vinte horas e trinta minutos, já vai dando início e vai ter intervenções também culturais, né, esqueci de falar, vai ter dança, né, vai ter recitação de poesia. Então vai ser uma coisa bem diferente pra aquelas pessoas que ainda não viu essa configuração desse tipo de show na minha casa, né. Que legal, né, pra quem gosta de cultura, gente, pra quem quer ter um pouquinho mais de conhecimento, inclusive, a respeito de projetos culturais, pode estar comparecendo então na casa do Matheus. Qual que é o endereço, Matheus? Então, o dia vai ser dia vinte e dois, vai ser sábado agora, na Rua Maria Guilhermina Esteves, né, a Rua Maria Guilhermina Esteves é a segunda rua maior de Três Lagos, então a gente tem que ficar explicando a referência, é ginásio de esporte, sentido cemitério, depois da banda marcial, três quadros já tá chegando na minha casa. Então é super simples chegar e a gente ficar muito contente, vamos ficar, né, recebendo todo esse público que tá anunciando, que vai estar presente, então vai ser uma noite muito gostosa, muito legal, muito familiar, com segurança, com tudo, então vai estar muito bom. Que maravilha! Obrigada, Matheus, pela sua presença e boa sorte, que fique à vontade pras suas considerações finais. Eu só queria, né, tipo assim, falar pro público que minha casa tá tendo os projetos culturais, né, tá voltando, já voltamos com a capoeira, no sábado de manhã e domingo de manhã, a partir das dez horas, e todas as quintas tá tendo aula de dança de salão, então totalmente de graça os dois projetos, né, tanto trabalhando aí o chamamé, trabalhando o vaneirão, trabalhando o samba, trabalhando o forró, o zoo, o zoo, e é tudo de graça, então aquelas pessoas entram em contato comigo, três, é, 679-9166-9968, aí você fala diretamente comigo, a respeito do show e a respeito dos projetos também. Que maravilha, gente, isso é bacana, viu, tudo gratuito, não se paga nada, você quer aprender dança, enfim, participar desses eventos culturais, é só entrar em contato com o Matheus. Obrigada, Matheus. Obrigada, eu que agradeço.